Inúmeros acidentes todos os dias, não só na BR-53, mas em todas as rodovias que cortam o estado, o país. Inclusive, eu tenho o balanço aqui da Polícia Rodoviária Federal. Nas últimas 24 horas foram registrados seis acidentes aí nas rodovias federais que cortam Goiás com cinco pessoas feridas e duas mortes. Ontem mesmo, a gente mostrou o tempo todo aqui dois acidentes gravíssimos, envolvendo inclusive policiais militares. Num desses acidentes, o PM morreu e também a garupa, uma jovem aí de 19 anos de idade. Num outro acidente, na GAO 020, o senador Canedo, um policial militar, também morreu num grave acidente ali. Ele estava em um carro e foi atingido pelo motorista de uma carreta. Então, pra falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui um especialista em trânsito, o Marcos Rother, que vai dar detalhes pra gente explicar direitinho, né Marcos? O que o motorista tem que fazer pra poder evitar esse tipo de acidente? Vou começar perguntando quais são as principais causas de acidentes nessas rodovias, principalmente BR-53, que se tornou uma grande avenida. Romano falou, bom dia. Bom dia. É a imprudência dos motoristas. A gente sabe que aqui a BR-153 é um lugar movimentado, tem muito carro, muito caminhão. E a gente tá vendo o tempo todo aqui as motos passarem pelo acostamento. Então, isso é imprudência. Então, adianta a gente pôr a culpa nos outros se a gente não faz a nossa parte. Motoristas, motociclistas, ciclistas, pedestres, todos têm que se defender, fazer a coisa certa. Se todo mundo fizer a coisa certa, não vai acontecer isso. Mesmo o trânsito seja ruim, a pista não seja sinalizada, existam falhas de engenharia, se as pessoas se comportarem bem, os acidentes vão cair enormemente. Inclusive, o motociclista é a parte mais frágil, né? Muitas vezes ele pode estar trafegando ali na pista exata, da forma correta, mas ele precisa chamar a atenção do motorista, ele precisa ser visto também, né? É fundamental que o motorista, ele dirija mais ou menos no automático. Ele não tá o tempo todo olhando, percebendo. Isso é até coisa do ser humano, do cérebro. Então, o motociclista, ele tem que estar sempre visível, sempre anunciar, mostrar tudo o que ele vai fazer, ele tem que sinalizar. E ver se o outro motorista viu. Ultrapassar pela direita, geralmente o motorista do caminhão e do carro não vê. Então, não adianta. Você tem que estar visível, ó, mostra, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Para as pessoas saberem, porque a imprudência, aquele movimento brusco, o inesperado, que é a causa do acidente, causado pelo ser humano, mas o inesperado. De repente, você não imagina e aparece um caminhão. De repente, aparece uma moto ultrapassando para a direita. De repente, esses de repente, que a gente não vê, é o que vai causar o acidente. A velocidade é um fator determinante também? Muitas vezes a pessoa está acima da velocidade permitida, ali não dá tempo nem do motorista ver que essa pessoa apareceu ali na frente dela. A velocidade conta muito também. Conta muito, porque as coisas acontecem muito mais rápido. O nosso tempo de reação é o mesmo, para baixa, alta velocidade. Então, você reagiu, você viu que tem aquilo ali, você vai frear. Se você tiver a 50, é uma distância. Se você tiver a 100, é mais que o dobro. E é a gravidade, né? Se você bater a 50, você se machuca pouco. Se você bater a 100, você se machuca muito. Se você bater acima de 100, você vai morrer. Inclusive, Manu, os flagrantes de irresponsabilidade são muitos, viu? Segundo ainda a Polícia Rodoviária Federal, nas últimas 24 horas, 62 motoristas e passageiros foram flagrados sem o cinto de segurança, Manu. Há quanto tempo a gente fala da importância do cinto de segurança? Eu não entendo quem sai em um veículo aí sem usar o cinto. Também foram contabilizadas 29 ultrapassagens em locais proibidos. Por mais que se fale, por mais que se conscientize, muita gente ainda insiste em cometer atos como esse, o cinto de segurança, que é básico, né, Marcos? É, principalmente no fim de semana. As pessoas acham que no fim de semana não vai acontecer o acidente e não usam. A gente é habituado a usar o cinto, aquilo não incomoda há muitos anos. Eu não entendo, eu até quando vi essas estatísticas, fui até ver na rua. E realmente, nos domingos, tem muita gente que não usa cinto de segurança. É uma imbecilidade, não tem outro termo. Porque já é extremamente comprovado, o cinto de segurança salva a tua vida e minimiza o acidente. Não tenho dúvida nenhuma, mas as pessoas ainda são cabeças duras. Para essas, a gente tem que estar sempre insistindo, sempre falando, sempre falando, quando for o caso, punindo. Manu, a gente está com bastante barulho aqui no Rodovia, parece até uma pergunta do estúdio. Não, Patos, na verdade, isso que o Marcos acabou de falar é algo que realmente nos chama atenção, porque assim, como que a gente tem que insistir para que a pessoa use algo que vai salvar a própria vida, gente? É inacreditável isso. Eu queria te pedir, Pati, para o seu cinegrafista mostrar agora o movimento na rodovia, porque esse barulho que a Pati falou, inclusive, é por causa do grande movimento que a gente tem, movimento intenso a essa hora da manhã na rodovia, inclusive de ônibus e caminhões, que passa fazendo muito mais barulho. Se o seu cinegrafista puder fazer o movimento e mostrar para a gente agora como que está, que a essa hora da manhã, 8 e 12 da manhã, esse trecho urbano entre Goiânia e Aparecida passa muitos veículos. Ele consegue movimentar, não sei se o Cinegra da Patrícia está conseguindo ter nosso retorno, Pati, e muitas motos passando também, né? Vou ver se a gente consegue mostrar aqui um pedacinho da rodovia, Sidney, será que a gente consegue mostrar nesse momento? Pode chegar para cá, Marcos, para a gente mostrar um movimento que está bem intenso, viu, Manu? Apesar de ter o fechamento do comércio na cidade, não só a rodovia, mas dentro da cidade também tem um grande número de veículos trafegando. Inclusive, Manu, vou aproveitar aqui para perguntar para o Marcos também, que a gente tem bastante acidente durante a madrugada, porque dá aquela falsa sensação de que está mais tranquilo, né, Marcos? E não? É, a velocidade é o primeiro indicador de acidente. De madrugada, o que que acontece? As pessoas exageram demais. De madrugada, por exemplo, na cidade. Ninguém respeita, até em Goiânia você não precisa respeitar o sinal. As pessoas têm que tomar cuidado por saber disso, não é que eles não têm que respeitar. Aí eu não paro, dá uma diminuída na velocidade, tem que precaver. Então, para você, o que que acontece? Muitas vezes os dois lados vêm e acham que pode passar. Não. Quem vai devagarzinho reduz a velocidade. Ah, eu tenho medo de parar. Mas reduz a velocidade, porque é menos perigoso você ser assaltado do que você sofrer um acidente. E os acidentes com alta velocidade. A pessoa acha que a pista é dele. Aí não pode. Isso é muito mais perigoso. Tem a bebida também, né? Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Pessoas, estão aí as dicas, né, Manu? O que a gente sabe é que um carro na mão de uma pessoa irresponsável, sem educação ali no trânsito, se torna uma arma, né? O carro, a moto, um caminhão. Então, tanto na madrugada, quanto tá mais tranquilo, quanto num horário de pico como esse, a atenção tem que ser redobrada. O motorista tem que estar alerta o tempo todo e respeitando a sinalização, respeitando o próximo ali, pra não colocar ninguém em risco, né, Manu? Claro.